Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedora do Leão. Torcedores também do Corinthians, né? Por que não? Vamos falar nesse vídeo sobre o confronto do Corinthians contra a equipe do Fortaleza. O jogo vai ser na Neoquímica Arena. É um palco sempre muito complicado para qualquer adversário. Mas é uma oportunidade muito interessante para o Fortaleza, né? O Fortaleza pode quebrar o tabu de nunca ter vencido o Timão fora de casa, nos domínios do Timão, diante dos seus torcedores. Mas vamos combinar, né? Que o Fortaleza talvez esteja no melhor momento da sua história para fazer esse tipo de... É, cometer esse crime aí, né? É, exatamente. Ao mesmo tempo que talvez o Corinthians esteja num dos momentos mais complicados aí, né? É, sempre que as duas equipes jogaram, o Corinthians manteve ali uma vantagem enorme contra o Leão, a ponto de ter muito favoritismo para vencer o Leão, mesmo em Fortaleza, né? Mesmo na capital cearense. É, dessa feita, contudo, a coisa muda um pouco de figura. É, se nós olharmos para o que está jogando o Corinthians e olharmos para o que está jogando o Fortaleza, precisamos combinar, com muita honestidade aqui, que a melhor equipe dentre as duas, né? É o Fortaleza. O Fortaleza que é, neste momento, o ataque mais positivo, que mais fez gols, dentre todos os 20 participantes, né? Do Brasileirão em 2023. Então, o Fortaleza leva muito favoritismo, depois de goleadas aí, importantes, né? Na Sul-Americana, também no Campeonato Brasileiro, goleou, né? Assim, açoitou, né? Deixou nada, nada em pé, né? Coitado do Fluminense. Até hoje, o Fluminense não sabe o que aconteceu, né? O Fluminense que até então era a melhor equipe do futebol brasileiro, na minha opinião, ainda é a melhor equipe, neste momento, do futebol brasileiro. Então, o Fluminense não joga mais que o Corinthians, né? Não, claro que joga. O Corinthians não joga mais que o Fluminense. Essa é a verdade. Se o Fortaleza conseguir vencer, o Fluminense, é claro que vai vencer o Corinthians, né? Não é isso? Também não é bem assim, né? Não é assim que a coisa funciona no futebol. Mas, objetivamente falando, o Fortaleza ganhou muito perfil, muita relevância depois daquela vitória contra o Fluminense. E também, depois do que fez na Copa Sul-Americana, na verdade, né? É isso. Libertadores é o que o Leandro vai conseguir. É, no final do ano, né? Vai conseguir ir pra Libertadores de 2024, né? Com certeza vai. Não vai somente por eventualmente ganhar a Sul-Americana, que é favorito, né? Mas vai porque vai construir. Essa ida a Libertadores a partir da campanha que vai fazer no Campeonato Brasileiro. É, então você já tá bancando. É que o Leão vai pra Libertadores... Já tô bancando já. É, o Leão vai pra Libertadores. É, o Leão vai pra Libertadores de 2024 via Campeonato Brasileiro. Anota aí. Anota, anota, anota aí. É importante. Fale mais um pouco, então, sobre esse confronto. Antes disso, contudo, é só chamar sua atenção pro fato de que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet, que é uma gigante mundial bookmaker. É uma das casas de apostas mais importantes do mundo, né? É que trata você como um consumidor. É, entrega rapidamente os seus lucros, sem nenhuma burocracia. E lá na Europa, a mais confiável é a casa de apostas realmente diferenciada. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para lá se cadastrar. Se você já é inscrito ou se você vai se inscrever, aproveita e usa aí as dicas de aposta aí, né? A pessoa está ganhando dinheiro com isso aí, né? Pega um lápis e anota aí. Os joguinhos legais aí em que certamente você pode apostar e ganhar um dinheiro hoje aí. Ó, se você vai se inscrever lá, coloca o código promocional OneXJosa, que é muito importante para mostrar para eles por que você chegou lá. Foi por causa da dica aqui e aí eles vão continuar patrocinando aqui o meu trabalho. Tá bom, gente? Pegou o lápis e o papel para anotar? Vamos lá, então. Olha os jogos legais. São Paulo contra o Inter. Na minha opinião, neste jogo não sai mais de um gol no primeiro tempo. Vai ter poucos gols. Eu iria de menos de dois gols no primeiro tempo. PSG e Troê. PSG deve ficar com a vitória depois de já ter escorregar, né? Pisando a bola dentro de casa, tá pressionado para ganhar dentro de casa e vai ganhar do Troê, na minha opinião. É PSG. Mas você pode também colocar que vai sair mais de dois gols nessa partida aí. Flamengo e Furacão, na minha opinião, as duas equipes vão marcar. Como eu gosto da aposta segura, eu diria, vá em pelo menos dois gols, né? Bahia e Coritiba. Bahia deve vencer, mas eu iria em Bahia ou empate nesse jogo aí, né? Palmeiras contra Goiás é empate ou vitória do Verdão, né? Ou então eu colocaria aí que vai sair, não vai sair mais de um gol no primeiro tempo também, tá bom, gente? Botafogo e Galo é um jogo bastante complicado para as duas equipes aí, na minha opinião. Neste jogo também não sai mais de um gol no primeiro tempo. Anotou? Anotou? Vai lá, faz a sua pezinha e ganha dinheiro lá, tá bom? Obrigado pela gentileza. Voltei mais a falar do jogo aí, do Corinthians contra a equipe do Fortaleza. Bem, gente, o Corinthians vive uma pressão muito grande. trocou de técnico recentemente. Quem chegou para o comando do Banco de Reservas do Timão é o Luxemburgo, né? Que já é, na minha opinião, é um técnico superado, completamente superado, né? Infelizmente o Duílio fez uma péssima escolha e até em virtude dessa escolha e de outros problemas ali no clube e na equipe. Os torcedores foram ao CT pedir explicações, né? Pedir explicações, é isso. É conhecer, dar as boas-vindas para o Luxemburgo também, né? Que foi lá conversar com os torcedores. Que coisa linda, né? Isso aumentou muito mais a pressão para uma vitória do Corinthians. Isso pode ser interessante para o Corinthians, mas também pode ser interessante para o Fortaleza. Pode ser interessante, pode gerar perfil para esse Corinthians aí, que os jogadores entenderem finalmente que é vitória ou vitória, não tem outro resultado. Isso pode gerar ali uma determinação monstruosa no time do Corinthians. Contudo, um jogo não se explica somente por vontade, gente. Um jogo não se explica somente por determinação, sabe? Porque tal, o time quer ganhar, é favorito, não sei o que e tal. Se explica por causa dos seus aspectos táticos, né? E, taticamente falando, hoje não dá para comparar uma equipe e outra. Não dá, gente. O Corinthians tem muitos bons valores individuais, né? E acho que isso é que faz muito essa agradeza dessa equipe do Timão neste momento. Mas, taticamente, esses jogadores são refém de um esquema tático bastante empobrecido, né? O time tem muita dificuldade para trabalhar no terço final, as transições não são muito bem feitas, os jogadores batendo cabeça, e quando a equipe está diante de um adversário que fecha muito bem ali à frente da sua área, esse time do Corinthians tem muita dificuldade para fazer golvos, né? Não foi à toa que teve mais posse de bola contra o Del Valle dentro de casa pela Libertadores e perdeu. Não foi à toa que teve mais posse de bola e muitas jogadas contra o Argentino pela Libertadores dentro de casa e perdeu também. Em ambos os casos, o Corinthians teve mais posse de bola. E isso é algo positivo para o Fortaleza. Por quê? Porque estamos falando de um encaixe favorável na maneira das duas equipes jogarem favorável ao Fortaleza. Porque o Fortaleza se sente muito confortável nesse jogo do contra-golpe. O Leão sabe jogar muito bem contra as equipes que tentam trabalhar na sua área. O Fortaleza hoje é certamente, gente, o melhor contra-golpe do futebol brasileiro de longe. É, de longe. O melhor. E certamente vai aprontar de novo aí. Vai tentar trabalhar justamente sem essa bola no seu campo de defesa, fechando os espaços, fazendo a marcação ali defensiva ativa, que é diferente da passiva, quando você fica olhando, esperando o adversário errar. A ativa é você o tempo inteiro tomar a bola do adversário, você bloqueia todas as linhas de passe, você leva ao erro, você não fica esperando o erro acontecer, você leva ao erro e quando essa bola é recuperada, o jogo é acelerado rumo à área do adversário. Este é o Fortaleza, que neste momento é certamente uma das grandes histórias já de sucesso em 2023 e tem muito para fazer ainda, né? Tem muita coisa para fazer ainda, é verdade. Vai fazer a história, Joaza? Na minha opinião, vai. É, em 2023, vai fazer a história como fiz em 2020 e em 2022 vai fazer de novo? Vai fazer como? Vai conseguir chegar nas finais da Sul-Americana? É possível. E se lá chegar tem condição de ganhar? Claro que tem, mas eu acho que pode também fazer uma história bem legal também no próprio Campeonato Brasileiro, não para o futebol brasileiro, seja no Brasileirão, seja na Copa do Brasil contra o Parmeira, né? É o Parmeira, tem condição, também não é assim não. É o Parmeira, é o Parmeira, é o grande Parmeira, é, mas é o Fortaleza hoje também, é o Fortaleza, vamos respeitar. Para mim, o Fortaleza tem condição de ganhar na Neoquímica Arena. Tem condição de ganhar. Pode até não vencer, mas tem condição de ganhar. O empate está de bom tamanho, na minha opinião, está de bom tamanho, mas tem que buscar a vitória. Porque a equipe que vai buscar o empate geralmente perde, né? É você dar campo para o adversário, você empodera o adversário, você encoraja o adversário, sobretudo quando ele está jogando diante dos seus torcedores, numa cancha complicada como é a Neoquímica, né? Então o Fortaleza tem que ir a campo para tentar vencer. E aí o empate vem, né? Tudo bem, ok, mas tem que buscar a vitória. E acho que tem que buscar a vitória. Por quê? Porque tem condição de vencer, gente. Tem condição de vencer o Corinthians. O Fortaleza tem condição de vencer o Timão lá na Neoquímica Arena e aí de quebra, de quebra, né? Vai quebrar o tabu, né? Que coisa maravilhosa. E aí vai continuar detonando em 2023, né? Então, na minha opinião, o Fortaleza tem condição de ganhar. O Galhado deverá jogar nessa partida porque foi liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Então eu estou vendo o Fortaleza ganhando de novo, hein? Pode empatar, pode até perder. Mas que tem condição de ganhar, tem. Pode empatar, pode voltar com o empate, mas que tem condição de ganhar, tem. E pra mim, se há um favorito pra ficar com a vitória nesse jogo, esse favorito não é o Timão. É o Leão. Porque quem está jogando mais dentre as duas equipes neste momento no futebol brasileiro não é o Corinthians. É o Leão. Então, quem é favorito pra vencer, gente? O Lyon, né? O Lyon. Pode até não vencer. Mas se há um favorito pra vencer esse jogo aí, certamente não é o Timão. É o Fortaleza que vai seguir durante muito tempo detonando no cenário do futebol brasileiro, né? É isso aí, gente. Forte abraço.